Música 9 Em todo o nosso rodo eu fiz de tudo pra somar Você sempre implica e faz de tudo pra brigar Não sei porque devia terminar assim Você que quis assim, você que quis assim Agora se cura, eu tô chorando mas é de felicidade E finalmente conheci a liberdade Hoje meu sobrenome é sacanagem É sacanagem, agora se cura Eu tô chorando mas é de felicidade E finalmente conheci a liberdade Hoje meu sobrenome é sacanagem Música nova 2018 daquele jeito Bem produtora MC Marques